Em Governador Valadares, a campanha Maio Amarelo 2023 foi lançada com o tema No Trânsito, Escolha a Vida. Participaram a Polícia Militar, o DER, a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros, alunos de escolas do município e organizações não governamentais. A ação tem como objetivo chamar a atenção de motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas para um comportamento mais seguro e responsável no trânsito, buscando, dessa forma, a diminuição de acidentes e, claro, né, assim, preservar vidas, né? Chega de morte no trânsito, né, gente? Um abraço a todos os envolvidos aí, os agentes de trânsito, né? Polícia Militar, Bombeiros, SAMU, que sempre é uma peça importante também nessa engrenagem, né? Um abraço a todos os envolvidos.